Viação Itapemirim pessoal, ó Viação Itapemirim aqui, Viana, Espírito Santo Ó, os caminhoneiros param Dão apoio pra gente, ó, tá vendo? Todo mundo dando apoio pra gente, ó Tá vendo? Aqui, ó Não paga ninguém, não paga gente Todo mundo passando necessidade em casa E não paga ninguém, ó Aí, o pessoal tem dinheiro, ó Tem dinheiro pra comprar óleo Pra abastecer os ônibus, aí Tá vendo? Ó lá Não paga ninguém, gente A empresa tá deixando muito a desejar Com o povo capixaba, ó Com os trabalhadores, ó Tá bom? Fiquem com Deus aí, ó Fechando o portão na nossa cara, ó Tá vendo? É desse jeito que funciona, viu, gente? Fechando o portão na nossa cara, ó Tá nem aí pra gente Tá vendo? A nossa indignação aí, ó O pessoal trabalha Ela não paga, ela não paga Os funcionários também que estão trabalhando Não recebem Tá todo mundo Todo mundo a pior E ninguém fala nada, ó Tá bom? Fica a indignação aí, ó Fica com Deus Aí pessoal Mais de 90 dias Que não... Que não paga os seus funcionários, certo? Eles não estão recebendo também Se fizeram acordo Pra que o governo pudesse pagar O governo está pagando Tá? Falou, tio Faz um salto aí Porque o povo não Não está ganhando Mais de 90 dias Pessoal que não paga Essa porcaria dessa empresa aqui, ó Que não respeita ninguém Trata a gente igual cachorro Dispensou Vários motoristas Não pagou ninguém ainda Não está cumprindo os acordos, tá bom? Infelizmente Nós somos poucos aqui, ó A maioria Devia estar aqui Devia dar umas 100, 150 pessoas Só tem nós aqui, ó Tá bom? O pessoal aí, ó Se quiser dar um apoio pra gente O pessoal que passa de carro Dando apoio Buzinando E os nossos colegas mesmo Que deviam estar aqui Não estão, ó Tá bom? Tá bom, pessoal? Fica aqui registrada A nossa indignação com essa empresa, ó Essa empresa aí Que não paga ninguém, ó Tá bom? Eu queria saber cadê os governantes Cadê os magistrados, juízes Aí, ó A empresa demite Não manda Não paga ninguém E ninguém Ninguém fala nada Tá bom? Fica a nossa indignação Com essa empresa aqui, ó Essa empresa aí, gente Tá bom? Um abraço aí Fica com Deus Olha o nome, né? Tá bom? Ó Você que viaja ainda de Itapemirim Você que ainda está viajando de Itapemirim É... Na hora que o motorista der uma parada Pergunta a ele Se ele está recebendo o salário dele Pergunta a ele Quanto tempo tem Que ele não recebe o salário dele Tá bom? Botando a vida de vocês em risco Botando a vida Dos ex-funcionários Todos em risco Passando necessidade em casa Não paga Mais de 90 dias Que não paga Os funcionários Tá bom? É essa empresa aí, ó Viação Itapemirim Tá bom, gente? Fica com Deus aí Pergunta o motorista Quanto tempo que ele não recebe Pergunta o motorista Se ele está com o pagamento em dia Pergunta o motorista Como é que está a família dele em casa Entendeu? É só perguntar Ele não vai brigar com você Ele só vai falar que não recebe Há mais de 90 dias que não recebe Fizemos vários acordos A empresa não cumpriu Dispensou 38 motoristas Ninguém recebeu Há 3 meses 3 meses que não acertam com a gente Fizemos um acordo Não cumpriu Recisão de 17, 18, 20 mil reais Ela foi e depositou ontem 300 reais 300 reais, gente 300 reais Tá bom? Aqui fica a minha indignação De brasileiro Por isso que esse país não vai pra frente Não é por causa do Brasil, não Porque o Brasil tem jeito O que não tem jeito É esse cambada de sem vergonha aqui Dessa empresa aí Cambada de gente sem vergonha Sem noção Sem hombridade Sem palavra Tá bom? Fica com Deus aí Tudo de bom